Na semana do Dia Mundial do Consumidor, é preciso ficar atento, além das promoções e compras pela internet, também aos direitos dos consumidores. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2020, mais de 3 milhões de pessoas registraram queixas nos PROCONs e nas plataformas online de defesa do consumidor. Telecomunicações e turismo estão entre os campeões de reclamações. Para o varejo, a Semana do Dia Mundial do Consumidor é sinônimo de ofertas e oportunidades de vendas, mas neste ano, o direito do consumidor foi lembrado por meio do boletim Consumidor em Números, divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O boletim reúne dados das principais reclamações registradas nas plataformas administradas pela Secretaria, como o site consumidor.gov.br. Qualquer tipo de problema com compra pode ser notificado. 99% das reclamações foram respondidas. Isso aqui é muito importante porque nós vimos também um movimento de boa-fé dos fornecedores em ingressar na plataforma e efetivamente buscar resolver os problemas. Em 2020, a pandemia de covid-19 também refletiu nas queixas dos consumidores. No ano passado, foram registradas e finalizadas 1.196.627 reclamações. Os setores que mais receberam notificações foram os de telecomunicações, financeiro, e-commerce e turismo. A telecomunicações segue liderando o ranking, isso tem uma explicação bastante lógica também. Boa parte dos brasileiros permaneceu em casa e fez bastante uso de telefonia, de pacotes de serviços. Por conta do fechamento de muitas fronteiras e também em razão da diminuição inicial de 94% da malha aérea brasileira, o turismo foi afetado e nós estamos falando de um mercado extremamente pulverizado. Caso o consumidor se sinta lesado, ele pode também procurar o PROCON de seu estado. Foi o que fez a Maria do Socorro, após um ano de tentativas de contato com a empresa, para trocar a máquina de lavar com defeito. Nesse prazo de 15, 20 dias, eles deram um prazo de vir trocar a máquina e foi trocada.